Beleza galera, estamos aqui para mais um vídeo e hoje estamos aqui com um jogo diferente, um jogo chamado Shanghai Office Simulator. Se vocês quiserem dar uma olhada no jogo, o primeiro link aqui da descrição, você encameia direto para a página e também você apoia o canal, beleza? Então, simbora! Bom galera, vamos lá, estamos aqui hoje com o Shanghai Office Simulator, esse vídeo está sendo patrocinado pela equipe do jogo, então muito obrigado. Se vocês quiserem dar uma olhada no jogo, parece que tem um instinto de anime aqui, a gente vai descobrir junto com o que é o jogo, mas o primeiro link aqui da descrição vai ser encaminhado direto para lá, beleza? O jogo está no momento alfa dele, então pode ter alguns bugs e tudo mais, o jogo não é em inglês, mas está traduzido, então pode ser que tenha alguns problemas. E eu sei que tem muita história, mas aí no caso eu vou pular as histórias para a gente ir direto para o ponto principal do jogo, que deve ser ali os combates que existem, enfim, do estilo do jogo, tá? Então vamos lá, aqui a gente pode criar um personagem, como eu disse, tem muita coisa, tem muito texto, então assim, eu não vou ficar lendo tudo, a história eu vou pular e tudo mais, vamos trocar a nossa cidade aqui, Macau, boa, meu nome é Eric, umas regras de nome, beleza? E aqui está algumas características aqui do nosso personagem, a gente não pode mudar, na verdade a gente pode girar aqui, ó, a gente pode girar, deixa eu só colocar alguma coisa aqui, deixa eu pensar. Olha, acho que eu vou deixar esse aqui, ó, que é dedicado ao trabalho, é uma ótima pessoa para se comunicar com outras pessoas e tudo mais, parece que isso aqui tem mais a ver com a minha cara aqui, ó, também tenta aumentar o potencial máximo do trabalho em equipe. Vamos nesse aqui mesmo, galera, vamos nesse aqui mesmo, uma semana depois, como eu disse, tem bastante história, no caso a gente vai pulando mesmo, tá? Talvez a gente perca algumas coisinhas aqui, mas para a gente focar aí no estilo do jogo, para a gente descobrir junto, tá? Então vamos lá, isso aqui parece ser a nossa gerente, ou será que trabalha com a gente? É a Dani, tá? Mas vamos pulando. Como eu disse para vocês, parece que tem uma pegada de anime, vocês podem ver aqui no esquema do olho e tudo mais, eu não manjo dessas coisas, tá? Eu não manjo, eu não fico assistindo anime e tal, então, ó, sem ficar reiteando aí, hein, sem ficar reiteando. Olha lá, os quadrinhos aqui, galera, tem um esquema aí de anime, ó, isso aqui acho que vem de mangá, não sei, hein, não sei. Mas vamos lá, eu tô, mano, eu tô interessado em ver como que tá o esquema do combate, mano, porque parece que o jogo... Opa! Ah, tá. Legal. Beleza. Ó, o cara brabo, mano, o cara tá brabo, mano. Como, o que eu tava falando? Eu esqueci o que eu tava falando. Ó o Kang, aqui daí é o Kang, beleza? Beleza, conseguimos aqui um bônus, ó, um salário. A energia diminuiu em um, mas a gente recebeu até um bônus aqui de 1.800. Beleza. Vamos ver aqui, ó, bing. Vamos ver. Ih, tá por ele lá. É uns bichos que tem aqui no jogo, será? Será que são uns bichão? É, parece que tem uns monstros mesmo. Beleza, vamos receber o nosso salário aqui também. Temos um bônus. Ah, ok, beleza. O total que a gente recebeu até agora é 6.532. 3.332 aqui do savings e do bônus foi 1.800 e 1.400. Ok, express. Deve ser algumas outras coisas que a gente vai conquistar mais pra frente. E aqui também tem o endereço. O endereço, aí. As ideias. É, o calendário, né? A gente aqui, acho que tá no 22. E aqui, ó, é quando... Ah, isso aqui é o ano, galera. É o ano, mano. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Beleza. Opa! Quem é esse aqui? Esse aqui, acho que não vai batalhar, hein? A gente vai batalhar. Certeza absoluta, mano. É isso mesmo. Vamos lá. Primeiro turno. Ó, galera. O esquema de combate aqui é o esquema de cartas, tá? Então, assim. A gente tem aqui o nosso nível 30. E ele... Nosso nível não. Nosso HP 30. E o HP deles aqui, ó. Que é 25. Vamos escolher o que a gente vai atacar. Cada carta, obviamente, tem uma função diferente. Eu posso colocar aqui, ó. Pra me defender. Aumentei 5 aqui de defesa. E... Vamos dar um ataque. Tiremos 5 de HP. Deixa eu ver aonde tá aqui, ó. Minha energia. 1 barra 3. Tá vendo? Eu tava com 3. Usei 1 pra defender. 1 pra atacar. E agora a gente tem mais um aqui, ó. Eu posso usar mais um pra atacar. E esse aqui eu posso usar sem precisar gastar energia. Ataquei. Ataquei. E agora encerro o turno. Opa! Ele deu um ataque ali de 2 de dano. Recebemos mais cartas. Aqui, ó. Eu ganho 3 defesas. Eu acho que eu já vou partir pro ataque mesmo, galera. Um ataque. Um ataque. Ah, aqui é pra... Ah, aqui eu posso usar... Pra fazer defesa. E usar esse aqui também, ó. Aí descartou. Opa! Mais um de ataque. Beleza. Encerro o turno. Ele dá... Mano, ele dá um golpezinho ali fraquinho e já encerra, mano. Cadê aqui, ó? 5 de dano. Eita, Preula! Ah, não! Tá, vamos usar isso aqui. E agora eu uso isso aqui, que é 2 de dano. Tá, nem sempre 2 de dano quer dizer que vai dar 2 de dano mesmo, né? No caso aqui, ó. Ele deu menos 6, mas eu fiquei com 28 ali ainda de vida. Agora foi, galera. Agora foi. Olha o bônus por ter ganho. Esse aqui o card a gente acha que... Ó, recebe. Opa! Tem que escolher? Vou escolher esse aqui. Que acho que é uma carta que a gente não tem ainda, pelo que eu vi ali do que a gente recebeu. Vamos pro próximo aqui, ó. Como eu disse, galera. Tá rolando uma historinha aqui, tá? É... Logicamente o essencial seria dar uma lida e tudo mais. Mas como é muita conversa. É uma historinha longa até. Eu acho que acaba... É... No caso, assim... No caso que eu tô querendo mostrar o jogo pra vocês. É... Atrapalha um pouco o vídeo, tá? Aqui, ó. Nossa... Ó, aqui, ó. A matemática. Você começa a trabalhar com 22 e termina com 60. Aí é rajada, hein? Rajada. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Beleza. Aqui tá mostrando... Tá falando de cada uma das características. Beleza. Vamos pular, vamos pular. Quero ir pra próxima batalha. Recebi um bônus, 1800. Energia, menos um. Ah, nossa, escrito de carreira aqui, ó. Ah, bacana. Tem mais dados aqui. Por exemplo, essas cartas aqui acho que são as que a gente tem. Certo? É o que a gente tem. Acho que eu tenho duas dessas. Ah, tá. Eu tenho duas cartas dessas que não estão equipadas. Então eu vou colocar essas duas. Coloquei. Aí eu tenho mais cartas aqui pra liberar. Tá vendo? Essas aqui. Aí tem mais pra cá e tudo mais. E pra liberar cada uma das cartas é de acordo que a gente vai aumentando o nosso... As nossas estatísticas ali de... De... Por exemplo, ó. Esse aqui é de Health, provavelmente. Entendeu? Esse aqui é de KI também. Legal. Bacana. Já me... Mano, cartas assim, pá já me lembra Yu-Gi-Oh! Mano. Já me lembra Yu-Gi-Oh! Bom, eu vou fechar isso aqui que acho que a gente não precisa. Foi salvo. Crunch Time. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Mandar uma mensagem. Ah, tem um esquema também de... Ok. Ah... Deixa eu só dar uma lida aqui. O que que eu decidi fazer? O que que eu... Mano, não vou responder. Enfim. Escolhi essa opção. Cada opção também gasta ali uma coisa ou você ganha, entendeu? O cara berrando comigo ali, ó. Berrando. Aqui, ó. Rapping 500 que eu recebi. A energia caiu 1, né? Por enquanto a gente tá no ano 22 aqui ainda. Opa! Outro bichão. Uma torre de papel. De papel. Da hora, da hora. Vamos pulando, vamos pulando. Vamos direto pra batalha. Vamos, 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 vamos. Que isso, gente? Olha o tamanho do bicho! Tá bugado isso aqui, gente? Não é possível. Vamos causar um ataque aqui. Mano, eu acho que bugou o bicho, cara. Vamos colocar uma defesa que eu não sei o dano que ele dá. Aqui. Aumentei a defesa. Vamos dar um dano nele aqui também. Outro dano nele aqui também. Ótimo. End turn. Mano, ele deu uma pisada em mim, mano. Eu acho que não bugou não, mano. Bom, não sei. Vamos dar dano aqui também. Vamos dar dano aqui também. Fácil. Mano, eu acho que bugou mesmo. O bicho ficou gigante. São três! Calma. Vamos acertar então. Vou usar todas as cartas que eu tenho aqui, ó. De custo zero. Aí eu posso usar esse aqui pra dar dano. Fiz aqui pra dar defesa. Show de bola. Show de bola. Passou. Vou receber três ataques, né? Nossa, mano. Tô contra três agora. Vamos causar o dano aqui. Beleza. E aqui eu já vou causar esse dano aqui também. Opa! Mais cartinha. Boa. O bom que vem essas cartas de custo zero, mano. É muito fácil daí de você já conseguir adiantar um dano. Mas, ó. A gente tá tomando muito dano. Tem que tomar cuidado. O que eu vou fazer? Vou dar um dano aqui. E por via das dúvidas, eu vou aumentar a minha defesa. E como eu não tenho muita coisa pra fazer aqui, ó. Defendi. Ah, aumentei minha defesa de novo. Ó. Tomamos dano. Mas veio direto aqui pro escudo. Tá vendo? Porque eu não sabia o dano que ele ia dar. Beleza. Vou jogar mais uma defesa aqui em mim. Causar mais um. Pera aí. Recebi. Boa. Caramba, ele deu dano. Verdade, mano. Aí, boa. Combo 2, mais 130%. Um bônus de 13 mil. Tive uma redução aqui de 17 de energia e um aumento de 500 de estresse. Não sei aí se será mais uma boa, né? Eu gosto dessa carta aqui porque ela custa zero e pode salvar muito a nossa vida ali. Vamos dar uma olhada. Tá falando aqui das cartas específicas que a gente tem. O level e tudo mais. Olha só. Ah, isso aqui é um combo, galera. Isso aqui é um combo, ó. Por exemplo, se eu acho que eu jogo essa ordem aqui, ó. Ou que eu tenha essa ordem aqui, aumenta esse... O level desse many more aqui, ó. Bacana, bacana. Ó. Essas três cartas dá o level aqui. Aí, se eu tivesse essas três, dá o level desse outro aqui também, entendeu? Ok, vamos fechar. Vamos pro próximo aqui. Vamos pulando. Mano, o pior é que a história deve ser engraçada, mano. A história deve ser engraçada, cara. Vamos aumentar a nossa felicidade aqui, ó. 700. Beleza. Aí, show. Opa, já vamos enfrentar mais alguém. Mais um bichão? Mais um bichão, hein. Ok. Já vamos pra próxima. É um demônio esse aqui. Ah, esse aqui tá no tamanho aqui, ó. Boa. Bom, eu não sei qual é o dano dele. Vou jogar escudo. Vou jogar esse aqui também. Ganho umas cartas de custo zero. Vou usar todas. E show. Passei. Como eu não sei o dano dele, eu joguei um escudo pra evitar o dano, entendeu? Ó, eu tinha oito. E ele bateu os oito. Quer dizer, bateu quatro aqui agora. Mas tá bom. Serviu, serviu. Vou jogar mais um escudo ali, porque pelo jeito ele bate bastante mesmo. Ó, ó, saca só. Se eu jogar essa carta aqui, eu completo o Minimor. Olha o combo. Da hora, mano. Da hora. Acabei dando um combo nele ali. Aí eu posso jogar essas cartas aqui que tem zero de custo. Um de custo pra finalizar. Show. Bacana. Eu posso soltar um outro Minimor se eu tiver essas cartas pra jogar. Saca só. Eu tenho essa daqui. Pra jogar nele, na verdade. Ah, eu já vou matar, na verdade. Não vou nem esperar, não. Calma aí. Matei. Vai saber, né, mano. Tomei bastante dano ali até. Tomei até que bastante dano ali, hein. Eu vou... Eu vou nessa daqui, mano. Eu gosto de custo zero. Melhor, entendeu? Opa! Trabalhei por um ano aí, ó. Fui pro nível 23. Fui pra idade 23. Bacana, interessante. Bom, o que que eu acho que falta aqui, galera? Vai faltar mesmo uma tradução pra português. Por quê? Porque o jogo tem bastante história, bastante texto. Então, é complicado. Mesmo que você manje inglês, o lance de ficar traduzindo. Você tem que manjar pra caramba, assim. Pra você não ter muito problema em... Ficar demorando pra ler e tudo mais. Se tiver uma tradução em português isso aqui, pelo menos a história e tudo mais, já ajuda. Fica show de bola e fica bem viável pra gente jogar, beleza? Mas, enfim, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários. Já peço desculpa, talvez, pelo áudio de como tá aqui. Porque eu tô fazendo uma construção aqui no quarto. Então, tipo assim, tá dando um eco agora, entendeu? Ali é pra ser a porta. Então, ó. Tá até meio zoado ali. Mas tudo bem. Temos que passar por isso, né? E se você quiser dar uma olhada no jogo, galera. Primeiro link aqui da descrição, você é encaminhado direto pra página deles. E se você não se interessar e você quiser clicar da mesma forma, você apoia muito o canal. Então, às vezes, você não precisa nem comprar o jogo se você não tem condição ou não se interessou. Só de você clicar no link aqui, você já apoia pra caramba o canal e mantém o canal como sempre vivo, beleza? Muito obrigado pelo patrocínio, a equipe do jogo. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Vejo vocês na próxima. Valeu. Um abraço, Eric. Falou. E aí E aí E aí Obrigado.